Olá, boa tarde gente, tudo bem? A Engenize hoje está trabalhando nas embaixadas, a Engenize chegou nas embaixadas. Agora a tarde vai ter vídeo novo, bacana, fazendo diversas cadeiras lá na embaixada, poltrona, sofás, enfim. Faça vocês também o orçamento com a Engenize, hein? Espero que vocês gostem do vídeo editado aí, vai ficar bacana. A Engenize agora é internacional, chegou na embaixada. Woo! Obrigado.